Música Comunidade de Armeira preocupa tamba café, cada tina produção café, menos babibeik. Alberto Martins Guterres, anessan agricultor, Roussisuku Fatuqueiro, posto administrativo Raila Kuateten, cuantidade de produção café em município de Armeira, cada tina menos babibeik, tamba aihumbo atsira, anessan samtuku, barak maktuang no mateona, hodilafo mahundiak ba plantasam café, lunefo impacto negativo ba café atumores buras, hodilafo fuhandiak iatempuudan. Café agora, los anessan aglub, a misiki, café tinan tinan aumenta na produção, aprendo na quantidade, mas agora lá, tinan tinan, hatun quantidade, no hatun mos proa, nianya qualidade. Tamba ne maka, se ita depende do café, agonuin tinan sanhuntan, hermeras o gelo café naranet, mis café lolos lehona, mis helo naranet, ya, tinan sanhuntun. E tambas, a causa sucedelo café no fronson ministro? Tamba, ida selo, plantasam café sirne, raitua nona, hansakaraucari, kreka sona. Agora, hai mahundiitmos, tu anona, e agora acontece una feste, aymos maidadau, e café most tuan liu, ma que itabela de anier meira, embe, joven siragora, so, uja de, biala siran liu, ma fatem, me sirsidaukuda. Então, se ita depende do café sirantigo, ma cansa una batete, tinan batinan, los aumenta, mas tinan batinan, ten que reduzo, 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 todo, tonto, zero, hiermera. Presidente autoridade munisipi ermera, rekuñece problema, né, mai be, ni aparte husu na fatemba comunidade, ato continua servisu, hodita umata na fatemba café, tamba ermera, hanesan munisipi, ni be, identiku, ho café, ietimor leste. Si, produsión café, ni, desde que, de zona tinan, hiraliu, ba, dia produsión tinan batinan tung, tinan batinan tung, ni, tamba, saya, tamba, ya, mudança klimatica, ni, fo impactu bot, ba, ya, produtores café siran. Primeiro, tamba, hay marrom, comeza menos bararau, y después, bailoronaro, liu, entonces, café, generalmente, idabé, sei, dura, y tuan, ni, ma, sa, resiste, y tuan, ni, ma, idabé, a rabica, ni, mas idabé, robusta, né, y a fatemba lo deitma, que ni, sa, da resistencia, ni, ladun, y an, tamba, raimanas. Mas, ita, ralo, el, esforzo roto roto liu, servicio a las agriculturas, liderancias comunitarias siran, para, fó, na fatem, corajen, tamba, café, no, deitane, produtos, prima, donna, ira. Eh, liu, a mi, hermera. Y, município, si, el, mas, ahora, desenvolve, ma, e ver, hermera, né, conhecido, desde el lugar, es, município, produtor de café. Enta, a mi, fó, corajen, basira, para, la, bele, la, con esperanza, ten, que, servicio, na fatem, ralo, servicio roto, para, bele, duri, ten, ya, be, produtos, ni, la, bele, to, ikusi, no, mate. I, idane, emak, populasan siri, agora, komisah halah endadau. Tuirdadus, importasan café, usi, kooperativa café timor, café, ne, be, mag, kompanye, ni, esporta, ba, rai, niur, tung, kadatinan, ih, hatinang, riuroronresinrua, CCT, relata, katak, esportasan café, tung, pursen, tuhat, lulu, si, tonelada, riuntolu, atus lima, ih, hatinang, riuroronresinida, tung, bat, tonelada, riungida, atus nine, ih, hatinang, riuroronresinrua, Luciano Meral, Thomas Suarez, GMN.